Povoado de Mamuna, norte do Maranhão, a cerca de 40 quilômetros da cidade de Alcântara, onde seu calbi nasceu, cresceu, constituiu família e agora, aposentado, vê chegar a regularização das terras em que vive toda a família. É a relação do sonho nosso, que nós todos está querendo mesmo sair. Mamuna é um território quilombola. O presidente Lula visitou o local e fez um sobrevoo pela região, que também abriga outras comunidades. As áreas receberam títulos de domínio. Seu Cipriano, de 75 anos, fala com alegria sobre essa conquista. Hoje eu me sinto muito feliz, feliz demais. Qual o lugar melhor do que esse aqui para mim, que fui nascido e criado aqui? Só no céu, daqui para onde Deus deu a terminar. As entregas representam a garantia de direitos a 4.500 famílias, com destinação de mais de 120 mil hectares para 19 comunidades de 9 estados. Alcântara é um município que tem maior proporção de população quilombola do país, com 84,6% dos moradores autodeclarados. O território quilombola de Alcântara tem 152 comunidades e cerca de 3.350 famílias. O processo de regularização quilombola é composto por quatro grandes fases. A publicação do relatório técnico de identificação e delimitação, a portaria de reconhecimento, o decreto de interesse social e o título de domínio. Com essas entregas, desde 2023 até agora, já são 12 decretos assinados e 32 títulos entregues. Desde janeiro do ano passado, quando foi a nossa primeira reunião, a gente sabia que era mais do que titular, era trazer sonhos, era trazer dignidade de vida. A regularização de terras quilombolas aqui no Maranhão faz parte do termo de conciliação, compromissos e reconhecimentos recíprocos relativo ao Acordo de Alcântara, assinado nesta quinta-feira. O acordo põe fim a um conflito histórico entre a população e os militares, que desenvolvem aqui parte do Programa Espacial Brasileiro no centro de lançamento de Alcântara. O presidente Lula também assinou 11 decretos de interesse social relativos a territórios quilombolas. Com a titulação em mãos, os quilombolas, a partir de agora, vão ter acesso a diversos novos direitos. Vocês têm direito a entrar no programa de aquisição de alimentos do governo federal. Vocês têm direito a vender a produção de vocês no Programa Nacional de Alimentação Escolar para as escolas do Estado que vocês poderão vender. O próximo passo deve ser uma força-tarefa para a regularização fundiária. É a efetivação do direito conquistado. Nós não trouxemos aqui só o presidente que vai assinar o decreto, o presidente do INCRA que vai assinar a portaria, o advogado-geral da União que vai assinar o acordo. Nós trouxemos aqui os juízes federais, a magistratura estadual, a defensoria pública, porque a gente quer que vocês tenham o título na mão de vocês. Foi anunciada ainda a intenção do governo federal em financiar as obras de um centro esportivo comunitário em Alcântara. Existe uma obra chamada centro esportivo comunitário, feita pelo presidente Lula. Obra de 3 mil metros quadrados que tem pista de caminhada, tem campus society, tem basquete 3x3 e tem iluminação para funcionar de dia e de noite. Se o prefeito de Alcântara arrumar o terreno de 3 mil metros quadrados, na outra semana eu empenho essa obra para entregar para o município de Alcântara. A regularização fundiária será importante também para a conectividade na região, que ainda é isolada do mundo virtual. Hoje faz parte de uma verdadeira inclusão social do povo ter acesso à comunicação, conseguir falar com as pessoas, conseguir ter acesso a serviços de governo digital, que a ministra Esté tem desenvolvido através do nosso GovBR, hoje mais de 3 mil serviços disponíveis para o povo brasileiro. E essa inclusão digital também vai poder chegar nessas comunidades, presidente. Porque para uma empresa botar uma torre de telefonia e levar sinal e cobertura, precisava essa terra estar regularizada. E como você lá pediu lá hoje, nós vamos levar assim conectividade, internet e cobertura para essas comunidades quilombolas que estão na escuridão até hoje. Alcântara recebeu ainda a ordem de serviço para a construção da primeira escola integral quilombola do país. O presidente Lula também assinou mensagem ao Congresso Nacional encaminhando o projeto de lei que cria a ALADA, empresa pública destinada ao desenvolvimento de projetos e de equipamentos aeroespaciais. É emprego e geração de renda para a região. Lula garantiu que, a partir de agora, a população quilombola vai receber equipamentos públicos de todas as áreas. Agora que nós conseguimos legalizar o quilombo de Alcântara, agora que nós conseguimos legalizar as centenas de comunidades, agora vocês passam a nos cobrar, além de fazer mais UBS ou mais UPA, a gente vai ter que ter, beja aqui, a gente vai ter que ter micro-ônibus ou vans, sabe, com médica, enfermeira e aparelho para visitar as comunidades. Não é a gente ficar esperando que o paciente vá até a gente. Vamos procurar as pessoas. Vamos levar pediatra nas comunidades. Vamos fazer coleta para fazer exame das pessoas. E vamos dar um tratamento civilizado numa parte de povo, homem e mulher brasileira, que estão esperando justiça desde 1980, quando vocês foram expulsos do território de vocês. O que vocês foram expulsos do território de vão? America por Eggs. Vamos lá.